Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Já chega deixando aquele like pra fortalecer. Rapaziada, informação que vem lá da Europa sobre o Real Madrid que pode nos trazer mais de 15 milhões de reais. De graça, assim, sem o Palmeiras fazer nada. Quer dizer, teve um trabalho que antecedeu essa informação. Obrigado, Paulo Nobre, por ter mantido 5% do passe de Gabriel Jesus. Fora os 2% a mais que a FIFA dá de mecanismo de negociação pelo time que criou esse jogador em destaque. Estamos falando de Gabriel Jesus, que está de saída do Manchester City. Tem oferta de dois clubes ingleses, Arsenal e Tottenham. E agora o Real Madrid, através de Carlos Lancelotti, se interessou demais na contratação do atacante palmeirense. E aí, rapaziada, então ele indo para o Real Madrid, para o Arsenal, para o Tottenham, que seja. Mas agora esquentou com o Real Madrid, por cerca de 45, 50 milhões de euros. O euro deu uma diminuída, mas nós estamos falando de quase, de mais de 250 milhões de reais, caso aconteça, né? E aí o Palmeiras receberia mais de 15 milhões de reais. É uma grana que ajuda demais para algo que nós não teremos que perder, né? Já perdemos o Gabriel Jesus lá em 2016, no final do ano. E pode, anos depois, nos trazer uma boa grana. E aí ele indo para o Real Madrid, o Real Madrid já está no Mundial. Se a gente ganhar a Libertadores, a gente vai encontrar o Gabriel Jesus no Mundial. Não, muito pés no chão. Mas quem sabe, sonhar faz parte, né, rapaziada? Olha, eu quero informar para vocês que a Casa de Apostas 1xBet é parceira do canal e eu não preciso nem falar que é a melhor casa de apostas do mundo. Não é do Brasil, rapaziada, é do mundo, tá bom? E hoje a gente tem alguns jogos com prioridades para você ganhar uma graninha. Sempre com responsabilidade, mas é lá que através do cupom PARMEIRA, clicando no link que está fixado nos comentários, você vai duplicar. Rapaziada, só com o link, clicando no link que está fixado nos comentários, e só com o cupom PARMEIRA, você duplica o seu primeiro investimento. Então se você colocar 200, você vai ganhar 400. Se você colocar 50, vai ganhar 100. Clica aí e coloca lá o cupom PARMEIRA. Hoje nós temos Náutico e Vasco às 19h pela Série B. Nós temos Corinthians e Cuiabá, 9h30 pela Série A. E Série B também tem um jogo Grêmio e Novo Horizontino. Bons jogos para a gente ganhar uma graninha, tá bom? Bom, é o seguinte, quero falar sobre Patrick de Paulo. Quem assistiu ontem Botafogo e Goiás? Botafogo seguiu, iniciou ganhando e tomou uma virada do Goiás, que vive uma baita numa fase. O Botafogo é o próximo time que a gente vai pegar aqui. Bom, o PK, ele sofre com vaias no Botafogo, não é de hoje. Mas ontem, rapaziada, foi pesado. Ele é banco, já virou reserva de fato, desde quase quando ele chegou. Ele iniciou de titular, mas logo depois pegou banco. E ele ontem pegava na bola e a torcida vaiava. É um fato muito difícil de acontecer no futebol brasileiro hoje, principalmente para a maior contratação da história do clube. Patrick de Paulo foi a maior contratação da história do Botafogo. E, pô, espanta realmente eles terem pagado esse valor sem investigar o histórico. Quando a Bel Ferreira tirou o Patrick de Paula, Gabriel Menino e Renan Vitor da lista do Mundial lá de Abu Dhabi, todo mundo se espantou, achava que o Abel não gostava da base, tal, tal, tal. Então a gente vai falar o quê? O Patrick de Paula, ele tem que entender que, esportivamente, ele precisa entregar mais. E não é só dentro de campo. Há quem diga que nos treinos ele não tem entregado tanto. E o Patrick de Paula foi mandado embora do Palmeiras, foi colocado à venda justamente por isso, rapaziada. Porque ele não entregava o que os outros entregavam. E aí perderia o elenco de Abel Ferreira, que trata todos somos um, mas quer que todos tratem o Palmeiras com prioridade, que não foi o caso do Patrick de Paula. Renan Vitor foi outro. Hoje nós vemos o pior momento da história recente de Red Bull barra Bragantino. Renan Vitor, que começou também de titular, hoje já é reserva. E é um baita de um jogador. Eu acho que esse menino tem um baita de um futuro, mas tem que colocar a cabeça em ordem. Então a gente vê que quando o Abel tirou esses meninos da lista do Mundial, serviu como um alerta. Apenas um entendeu esse alerta, esse aviso. Que foi Gabriel Menino. Que está fazendo jogos bons, ganhando oportunidades. Claro que agora volta para o banco com o retorno de Danilo. Mas é um jogador que a gente vai sim acompanhar mais de perto. Recentemente ele deu uma entrevista por Fragoso, se eu não me engano. E foi muito boa a entrevista dele. Ele aprendeu com os erros, ligou esse alerta que a Bel deu para ele. E agora ele está evoluindo. Foi bem contra o Atlético Mineiro. Então assim, o Abel Ferreira é um espetáculo de treinador, de ser humano. Ele erra. Lógico que erra. E não tem problema nenhum um dia. Eu mandei fazer um mini-crack dele. Mandei fazer um mini-crack. Inclusive, se vocês quiserem, vou deixar o Insta do pessoal do mini-crack aqui para vocês verem. Abel Ferreira e Dudu. Para mim são ídolos. Eu só mando fazer mini-crack de ídolos. Assim como eu tenho o do Felipão aqui. O Abel Ferreira, ele erra. E quando ele errar, nós vamos vir aqui para falar, para comentar. É um ser humano. Só que ele acerta muito mais do que erra. E a diferença é que os acertos dele são muito diferenciados, rapaziada. Ele é muito bom. Bom, é isso aí. Eu quero que você comente aqui embaixo sobre o nosso grande Abel Ferreira. Sobre esses meninos que não têm tido essas oportunidades. E hoje devemos ter anúncio do José Manuel Lopes, que chega para fazer os exames médicos. E tudo dando certo. Assinar o contrato do Verdão. Muita gente pergunta, onde você conseguiu essa regata monstruosa da Tríplice Libertadores? É do Pai Meiras, rapaziada. E não sou só eu, não. Como eu sou um pai, Pai Meiras. Dia dos Pais chegando. Eu ganhei também a da minha filha. A da Rafa. E olha isso daqui. A mesma que tem aqui atrás da minha. Olha lá. São Marcos. Deverson. Breno Lopes. Meu, que coisa mais linda lá no Pai Meiras. Quer uma dessa? No precinho? Chama a rapaziada do Pai Meiras lá no Instagram. Eu vou deixar o WhatsApp do Zoom aí. Tamo junto, família. Um grande abraço. E avante palestra. Vamos, 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 meu querido. Tem que ter razão pra ser campeão. Se eu não canto meu Palmeiras, minha fé é religião. E vale, vale, vale. Vale, vale, Palmeiras. Eu sou da minha querida. Vamos, homem, coração. E vale. Tchau.